Eu tive no Piauí, a expectativa de vida lá, 69 anos, botar 65 é um crime, simplesmente é um crime. A expectativa de vida no Nordeste, senhores estão conseguindo ouvir? Querer aprovar uma reforma com 65 anos é no mínimo uma falta de humanidade. Vamos dizer que quem já passou dos 60, já está com prazo de validade vencido, já está no lucro. Porcaria é esse no Temer? Ainda fica com essa porcaria da reforma da Previdência? 65 anos, não vai aprovar. Senhoras e senhores e todos aqueles que estão acompanhando essa sessão, é um mentiroso. Utilizou no período da campanha eleitoral esse discurso para ganhar votos e a confiança do povo brasileiro e agora vem e apresenta uma proposta de reforma da Previdência com idade mínima de 65 anos.